Você sabia que Anna Coleman foi uma escultora americana que devotou sua arte para criar máscaras faciais para soldados desfigurados na Primeira Guerra Mundial? Você sabia que na corte de Luís XI, 1423 a 1483, da França, as finas damas alimentavam se, essencialmente, com sopas, porque acreditavam que a mastigação excessiva provoca o surgimento precoce de rugas? Você sabia que o Brasil foi o segundo país do mundo a instalar o telefone em 1877? O primeiro telefone foi instalado na casa da família imperial, na Quinta da Boa Vista. Você sabia que a fotografia pós-morte é a arte de fotografar os mortos? Fato que acontecia na Era Vitoriana, especificamente no final do século XIX? Você sabia que após a Guerra do Paraguai, 3 quartos da população daquele país morreram? Apenas 200 mil paraguaios ainda restavam vivos, e destes, 90% eram mulheres. Entre os homens vivos, 75% eram crianças e idosos. Você sabia que Charles Chaplin ganhou o terceiro prêmio em um concurso de sósias de Charles Chaplin? Você sabia que a Princesa Isabel rejeitou a proposta de retomar o trono do Brasil por meio de uma guerra civil? Tchau, tchau! 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 Tchau!